Um homem de 39 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de ter se acidentado ao perder o controle da direção de uma moto. O caso foi registrado na MGC 451 em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem é inabilitado e apresentou sinais de embriaguez. O Tenente Marcelo Gomes participou da ocorrência e vai contar detalhes. Com ele para falar, IDS, por favor. Esse indivíduo estava conduzindo a sua motocicleta, vindo do distrito de Chonim de Sina, em direção ao Governador Valadares. Com determinada altura da BR-451, ele passou direto em uma curva, vindo a cair a margem da rodovia, se acidentando. Esse indivíduo está no hospital, hospitalizado, socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar Rodoviária realizou o teste com o etilômetro nele. Constatou que ele estava embriagado, que não possuía carteira nacional de habilitação. O seu veículo estava com a documentação atrasada, totalmente contraposto à legislação de trânsito. Faça isso, vão ser tomadas providências administrativas e criminais que o caso requer, invita a ser escoltado no hospital e será conduzido à presença da autoridade policial para as providências de prástico. A gente sempre orienta os condutores a evitar o cometimento de infrações de trânsito, evitar o consumo excessivo de álcool, direção e álcool não combinam. Então, assim, é respeitar as regras de trânsito, evitar de passar por uma situação dessa daí. É, inabilitado com sinais de embriaguez, né? Se ficar confirmado, isso é lamentável, né? A gente ri pra não chorar.